Chapeuzinho Vermelho Era uma vez uma graciosa menina que morava com a mãe à beira de uma floresta. Certo dia, ela ganhou um capuz feito de tecido vermelho e gostou tanto dele que passou a usá-lo todos os dias. Assim, os moradores daquele local passaram a chamá-la de Chapeuzinho Vermelho. Um dia, a mãe de Chapeuzinho pediu à menina que levasse para a avó uns bolinhos que acabara de fazer. Chapeuzinho, tenha cuidado. Não pare para conversar com ninguém, nem vá pela trilha da floresta. É muito perigoso. Chapeuzinho pegou o cesto e foi embora. No caminho, resolveu colher flores para a avó e, esquecendo-se das recomendações da mãe, pegou a trilha da floresta. Caminhava tão contente, recolhendo uma flor aqui e outra ali, que nem percebeu a presença de um lobo faminto que a observava atrás das árvores. Como naquela floresta havia lenhadores, o lobo sabia que precisava ser esperto e não provocar os gritos da menina. Por isso, armou um plano para enganar Chapeuzinho Vermelho. O lobo apareceu diante de Chapeuzinho e perguntou com a voz mansa para não assustá-la. — Bom dia, menininha linda! Aonde você vai tão contente? — Vou à casa da minha vovózinha, respondeu a menina com certo medo. — E onde mora sua avó? Perguntou o lobo, cheio de intenções, mas fazendo cara de bonzinho. — Numa casinha branca, no fim dessa trilha, respondeu Chapeuzinho Vermelho com inocência. — Está certo. Até logo, então. Despediu-se o lobo. Conhecendo bem a floresta, o lobo pegou um atalho e chegou à casa da vovó antes da menina. Lá dentro, abriu a enorme boca e engoliu a velhinha, mas ainda sentia fome. Então, pegou uma roupa da vovó no armário, vestiu-se e deitou-se na cama. Ao chegar, Chapeuzinho Vermelho estranhou o aspecto da vovó e perguntou. — Puxa, vovó, como seus braços estão compridos. São para abraçá-la melhor, minha querida netinha. Uau! Como suas orelhas estão enormes, vovózinha. São para ouvir bem sua doce voz, minha netinha. E os seus olhos, como estão grandes, vovó. São para enxergar melhor a beleza da minha netinha. E essa boca enorme, vovó, para que serve? Serve para engolir você inteirinha, menina curiosa. Mal respondeu e o lobo saltou da cama, engolindo a menina. Sentindo-se satisfeito, o lobo resolveu dormir um pouco. Um lenhador que passava por ali e conhecia a velhinha estranhou os roncos altos e a porta aberta. Imaginando que a velhinha estivesse passando mal, resolveu entrar. O lenhador tomou um susto quando viu o lobo dormindo como uma pedra e com a enorme barriga virada para cima. Ele não teve dúvida. Pegou uma tesoura e abriu a barriga do lobo, salvando o Chapeuzinho e a avó. Em seguida, resolveu castigar o lobo. Então, pediu a Chapeuzinho Vermelho que recolhesse algumas pedras no quintal. Ela trouxe um saco cheio de pedras redondas e o lenhador as colocou dentro da barriga do lobo, costurando-a em seguida. Depois, esconderam-se e esperaram o lobo acordar. O lobo acordou sedento e foi beber água no rio. Mas, com o peso das pedras, acabou caindo na água, ficando preso para sempre no fundo do rio. Livres do lobo, Chapeuzinho Vermelho e a vovó sentaram-se à mesa para comer os bolinhos e tomar um saboroso chá. Nunca se esqueça do que aconteceu, Chapeuzinho. Nunca pare para conversar com estranhos. E nunca desvie do seu caminho. Chapeuzinho havia aprendido a lição. Nunca mais eu vou desobedecer os conselhos da mamãe.